Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos sobre desafiar o sobrenatural. Pessoas que desafiaram o sobrenatural e provavelmente se deram mal com isso. Vamos ver aqui. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, não se esqueçam da Loja Assombrada e também, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Tem vídeo novo todo dia. E vamos aqui para essas histórias de pessoas que desafiaram o sobrenatural. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o babado, o que aconteceu aqui. Bom, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. E me desculpe aqui porque parece que está tacando de novo um resfriado. É época, hein? Ah, tá difícil. Vamos lá. Primeiro, minha tia recebeu um castigo por consumir daquela oferenda. Ih, é uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. Eu me chamo fulana e sou de São Paulo. Este fato aconteceu com a minha tia avó, que desde então nunca mais debochou ou mexeu com oferendas que vemos aí pela rua. Bom, vou contar pela perspectiva dela, mas com as minhas palavras, pois já faz alguns anos que nos foi contada essa história. No ano de 2016, ela estava com 56 anos e havia acabado de sair de uma balada estilo flashback. Um baile onde as pessoas mais velhas vão para dançar e se divertir um pouco. É, eu já estou atrás de uns flashbacks. Bom, como já mencionado, era um evento para pessoas mais velhas. Então, não terminou muito tarde. Por volta das 8, 9 horas da noite já tinha terminado. Bom, em 2016, não era muito comum as pessoas usarem carros por aplicativo. Pelo menos não na cidade onde eu moro. Como eu não havia bebido quase nada, resolvi ir embora de carro mesmo. Pera aí, então agora em primeira pessoa. Porque começa aqui falando aqui, ó. No ano de 2016, ela estava com 56 anos. Então, a tia avó estava com 56 anos. Mas agora eu acho que começa... Agora ela deu um contexto aqui. Ela foi para uma festa de um baile flashback, onde vai as pessoas mais velhas, tal, tal, tal. E voltou 8, 9 horas da noite. Agora, em primeira pessoa, acho que é a tia contando. Então, em 2016, não era muito comum as pessoas usarem carros por aplicativo. Pelo menos não na cidade onde eu moro. E como eu não havia bebido quase nada, resolvi ir embora de carro mesmo. Já que a distância também não era muito grande. Então, me despedi das minhas amigas e fui caminhando até onde o carro estava estacionado. No meio de uma calçada com alguns matos, havia um prato com comida, uma bebida alcoólica e um maço de cigarro. Por quê? Né? Bom, eu fumo desde os 33 anos. E naquele momento, eu estava sem nenhum cigarro. Eu não pensei duas vezes. Peguei aquele maço, indo em direção ao meu carro. Me encostei na lateral do veículo e comecei a fumar ali. Lembrando que ainda era cedo, tá? 8, 9 horas da noite. E não era perigoso parar ali. Já que havia algumas pessoas na rua, devido ao final do baile e entre outras coisas. Ainda era um horário de movimento na rua. Após algumas tragadas, apaguei o cigarro e não me recordo de nada que aconteceu nos minutos em que estive desacordada. Quando acordei, eu estava nua. Sim, gente, eu estava nua. E cercada por várias pessoas tentando me acalmar e entender o que estava acontecendo. Além daquelas que apenas olhavam também com medo e com vergonha alheia, né? Desesperada, eu vesti as roupas que encontrei pelo chão da rua e perguntei a quem estava ali o que tinha acontecido. Fiquei em choque ao ouvir o relato das outras pessoas. Disseram assim, moça, a senhora começou a fumar cigarros um atrás do outro, gritando palavras pesadas. Pegou uma bebida ali do matagal e bebeu tudo direto da garrafa. Ficava dançando pela rua e rodopiando. Às vezes até se insinuava para alguns homens, mas continuava dançando. Até o momento em que tirou suas roupas. Nesse ponto, você não escutava mais ninguém. E quem tentasse te ajudar era empurrado pela senhora. Bom, agora voltando à moça que nos conta essa história. A minha tia avó, ela não tem religião. Apenas acredita em Deus. Mas naquela noite, ela percebeu que existem coisas sem explicação. Eu sou espírita, frequento centros e sei hoje em dia que o que ela fez estava errado. E como resultado, teve que pagar por sua atitude naquele momento, sendo incorporada. Tendo ali uma incorporação, né? Agora ela sabe que não deve mexer com o que está quieto. Um ensinamento que vale para todos nós. Viu alguma oferenda na rua? Mesmo que não goste, apenas respeite e passe longe. E esse foi o relato. Um beijo para você, obrigada. Então, ali era oferenda para alguma entidade, não sei, né? E como ela foi mexer ali, ela falou, é, então peraí que eu vou entrar, não sei, eu vou aproveitar tudo ali. Eu vou fumar tudo o cigarro, beber a bebida, ainda vou fazer você passar vergonha arrancando a roupa. Gente do céu, imagina. Ah, Deus, se você voltar assim, assim, tá pelado no meio da rua, com todo mundo olhando e falar tudo o que você fez. Misericórdia, eu ia mudar de lugar, eu acho. Eu ia mudar de cidade. Falei, meu Deus, vou morar no campo agora. Ai, ai, ai. Ó, cuidado mexer, mexer nessas coisas, gente. Cuidado, tá? Eu tenho certeza que vai ter gente que vai falar, eu já mexi, já fiz, não aconteceu nada. Quer pagar para ver? Então, não sei, mas tem vários falados de gente que mexeu e deu porcaria. Então, eu acho o seguinte, mexer, não importa, é desrespeitar o que alguém colocou ali. Então, se a pessoa, seja o que for, se a pessoa colocou ali, é para alguma entidade, é com outro fim, não foi para você. Então, deixa ali, tá? Não mexe, por respeito àquela, né, enfim, não me interessa aquilo, ela é para fazer mal para alguém, problema da pessoa que fez. Né? Simples assim. Então, respeita, deixa lá. Próximo relato. Um belo aperto de mãos, ou não? Vamos ver, é uma moça que nos conta. Olá, assombrados, olá, Ana, eu sou a fulana. Essa é a história de quando meu avô, Antônio, teve um encontro pouco agradável, porém desejado. Antônio já é falecido e eu, a fulana, nunca cheguei a conhecê-lo. Essa situação vivida por meu avô me foi relatada pela minha avó, Rosa. Sem mais delongas, vamos lá à história. 22 de setembro, primavera de 1985, interior da Bahia. Antônio, um homem valente com... Um homem valente com M maiúsculo? Como assim? M de... Enfim, um homem valente, não tinha medo de quase nada. Era final de tarde, entre seis, seis e meia da tarde, a hora da Ave Maria, e Antônio havia chegado em casa depois de um longo dia de trabalho na roça. Seu café, preparado com esmero por sua esposa, Dona Rosa, já estava pronto. Após um bom banho, Antônio se arrumou e decidiu que, depois de tanto esforço na roça, merecia uma visitinha à venda do seu Marcos. Para quem não sabe, uma venda é uma espécie de mercearia e bar comum no interior. Onde ele poderia ali relaxar com os amigos, jogando dominó, né? E uma observação aqui. Antônio nunca bebia. Aliás, ele detestava álcool. Dona Rosa, uma mulher de muita fé e devoção, sentiu que algo não estava certo naquele dia, quando o Antônio lhe comunicou a sua ida à venda. Ela sentiu um vento gélido e um arrepio percorrer sua espinha. Dona Rosa insistiu para que Antônio não fosse àquele dia, dizendo que alguma coisa estava errada. Ela conseguia sentir as coisas, sabe? Tanto as boas quanto as ruins. E o que ela sentiu naquele dia, com certeza, era algo maligno. Mas, como mencionei, Antônio era um homem teimoso, corajoso, até demais. Que não se deixava abalar facilmente. Não tinha medo de nada, até aquela noite. Antônio, rindo de forma leviana, imprudente e precipitada, e debochada também, disse, Eu não tenho medo, mulher, nem mesmo se o próprio coisa ruim aparecer na minha frente. Ele pegou o seu chapéu, o seu facão e, por último, o seu lampião, e partiu. Antônio colocou o pé para fora da porteira e sentiu que estava esquecendo alguma coisa. Ele fez um esforço máximo para lembrar, mas não conseguiu. Deu de ombros e continuou a caminhada. Pobre Antônio, se soubesse o que o aguardava adiante, com certeza teria escutado a sua esposa naquela noite. Antônio andava com a cabeça baixa, procurando, na verdade, preocupado com cobras ou outros animais perigosos ali, olhando para o chão, próximo a uma árvore conhecida como pé de gameleira. Ai, aquelas árvores grandonas, tipo aquelas mangueiras grandonas. Aquelas árvores assombradas. Então, conhecido como pé de gameleira, entre aspas, sentiu todo o seu corpo se arrepiar quando passou ali. Foi então que ele se lembrou do que esquecera ao sair de casa. Não havia feito o sinal da cruz em seu corpo. Antônio levantou a cabeça e, consequentemente, os olhos. Antônio, deu de cara com algo que nunca esqueceria. Era muito escuro, extremamente escuro. A criatura tinha cerca de 1,58m de altura. Era baixinha. Era uma forma humanoide. Pequenos chifres e olhos em chamas. O sorriso daquela criatura era largo, maligno, verdadeiramente demoníaco. Antônio, a essa altura, estava completamente aterrorizado. Tremia tanto que deixou seu lampião cair. Ai, seu terror aumentou quando viu a criatura estender a mão direita em um gesto de cumprimento. Antônio sentiu a mão daquela coisa apertar a sua, cada vez mais forte, mais forte, enquanto a criatura sorria ainda mais. Antônio não aguentava mais e conseguiu puxar o braço, afastando-se do aperto de mão daquele ser. Ele, então, correu o mais rápido que pôde, chegando à porteira de sua casa completamente encharcado em suor. Tanto que gotas pingavam no chão. Dona Rosa, assustada ao ver o seu marido pálido e completamente encharcado de suor, sabia que algo muito ruim havia acontecido. Ela preparou um chá e esperou que Antônio se acalmasse. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Recitou a oração do Pai Nosso várias e várias vezes e só contou o que aconteceu à Dona Rosa no dia seguinte. Antônio nunca mais desafiou o desconhecido e não saiu à noite sozinho novamente. Pelo menos não até o dia em que teve que cumprir uma promessa de um amigo já falecido. Mas essa é uma história para um outro relato. E é isso, Aninha. Obrigado por ler o relato. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, eu falo que o perigo mora no desafio. Não é simplesmente sair porque ele saiu de noite, não sei o que. Mas, ao falar que o capeta apareça na minha frente porque eu não tenho medo dele, sabe essas coisas? A pessoa falando, por favor, eu estou assim, não vai. Ah, eu vou porque é diferente talvez se tivesse dito, olha, eu entendo, mas eu vou me proteger, eu vou sair, não vai, né? Tratar a situação com respeito e tal. Mas eu vejo que as coisas acontecem quando o fulano vai lá e desafia. E fala, eu quero que aconteça isso. Então, eu não acredito em nada disso. Eu quero ver aparecer para mim, sabe? Ah, e o negócio parece que acontece. Então, vamos para o próximo relato. Encontro com uma força do mal. É uma moça que nos conta. Olá, querida Ana e assombrados. Não me recordo do ano exatamente, mas este episódio da minha vida aconteceu há pelo menos uns 15 anos. Meu irmão, a quem vou chamar de Dudu, trabalhava em um hotel famoso aqui da cidade em que moramos. Nessa época, dividíamos o quarto e dormíamos em um beliche. Ele embaixo e eu em cima. Nesse dia, ele chegou em casa assustado, falando que um pessoal de uma seita que ele desconhecia, mas julgava ser satanista, estava hospedado no hotel. Ele não havia se sentido bem durante todo aquele expediente porque não gostava dessas coisas. Lembro que essa conversa acontecia enquanto estávamos deitados, já prontos para dormir. E aí, eu disse a ele. Ah, Dudu, eu não acredito que você está com medo disso. Se fosse comigo, eu já botaria essas coisas ruins aí tudo para correr. Bom, a gente não sabe mesmo o que fala, né? Principalmente quando é adolescente. Bom, passado algum tempo, fomos dormir. Lembro que estava tão cansada naquele dia, mas quando tudo ocorreu, eu estava acordada. Foi muito rápido. Eu senti as madeiras do beliche balançarem com força. E já ia me virar para brigar com meu irmão, achando que era uma brincadeira de mau gosto dele. No entanto, quando eu tentei me mexer, percebi que eu estava paralisada. Eu não conseguia falar, nem me mexer, não importava a força que eu fizesse. De repente, começou a subir do chão para o teto. Lembre-se que eu dormia na cama de cima do beliche. Começou a subir do chão para o teto uma fumaça muito escura. Ouvi bem de perto, eu ouvi bem perto dos meus ouvidos uma voz horrível. Bem parecida com aquelas de filme de terror mesmo. Falando assim, você não é corajosa? Estamos aqui, mande-nos embora, já que é tão poderosa. Eu, a princípio, continuei lutando. Tentando me mexer ou falar, mas percebi que não seria possível. Essa força macabra começou a me levantar sutilmente da cama. E eu já não conseguia sentir mais nada embaixo do meu corpo. Em meio ao desespero, comecei a temer que aquilo pudesse me arremessar para o chão. E me lembrei que Deus é onisciente. E comecei a orar em pensamento, pedindo que aquilo fosse embora. Pois eu não tinha parte com essas coisas ruins, não. Olha, eu não sei dizer ao certo quanto tempo se passou. Para mim, parece uma eternidade. E após tanto suplicar a Deus, aquilo me soltou. Bati com toda a força na cama. Aquela fumaça preta se dissipou e a voz sumiu. Virei correndo para ver se o meu irmão estava acordado. Mas ele dormia profundamente. Alheio a tudo que havia acabado de acontecer. Nunca duvidei que existia... Eu nunca duvidei que exista o bem e o mal. E depois dessa experiência horrível, eu tive ainda mais convicção. E o meu conselho aos assombrados é o seguinte. Nunca desafiem forças desconhecidas. E é isso. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o negócio está no desafio. É o que eu falo. Respeita, gente. Chegou um grupo satanista? Deixa eles no cão deles. Eles vão fazer as coisas deles. Tudo bem. Que quarto você esquece? Só não pode. Deixa eu falar aqui. Não pode desenhar pentagrama no chão. Não pode pingar vela no chão. Mas, do contrário, vocês ficam à vontade. Se evocar algum espírito aqui dentro, por favor, depois vocês desivoca. Manda embora de novo, tá bom? São essas regrinhas para o bem-estar das pessoas. Assim, né? A gente vai... Se porventura tiver um salzinho grosso na porta do quarto, vocês não se preocupem. Ai, meu Deus. Não, o que eu falo assim. Respeitar, entendeu? Ah, quero ver. Ah, tem um fulano ali que acredita naquela outra coisa. Eu não acredito. Mas, quero ver ele, ele não sei o que lá para mim. Pode mandar, sabe? Vou ficar procurando briga, arranjando. Não, deixa quieto. Cada um, né? Cada qual, não sou cada qual. Então, deixa lá, respeite. Respeito é a palavra, entendeu? Não importa se você acredita. Se você não acredita, então que diferença vai fazer? Só respeite, ele acredita. Então, deixa ele lá. Não é? Aí, esse desafio, essa... É que, às vezes, a coisa vem mesmo. Fala, é? Então, bora lá. Aí, você fala, meu Deus. Não, 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 não. Tava brincando. Tava brincando. Próximo relato. Ai, meu nariz. Próximo relato. Meu pai brincou com o sobrenatural e sofreu as consequências. Ixi, vamos ver. Olá, Ana, Matheus, assombrados e pets. Eu sou a fulana. Hoje venho contar um relato que aconteceu com meu pai quando ele tinha os seus 18 anos. A minha idade atual. Ai, a minha também. Meu pai, na adolescência, sempre foi cético sobre esse assunto. Brincava e zoava muito seus amigos e primos por terem medo desse tipo de coisa. Para um melhor entendimento dos fatos, vou contar o relato aqui em primeira pessoa. É, como se fosse o meu pai. A quem vou chamar de João. Então, beleza. Agora é o pai dela, João, contando essa história. Moro na zona rural com o meu pai. Com a minha mãe e com as minhas irmãs. No interior de Minas Gerais. E naquela região, todo mundo se conhece. Conhecem as famílias que moram por ali e tal. E eu trabalhava na colheita de café na serra. Saindo de madrugada a pé, na escuridão, até a serra. E voltando somente à tarde. Gostava também de ir a um bar na região ali com dois amigos. Diego e Ricardo. E alguns outros para papiar, beber, enfim. No final de semana, decidi ir a esse bar que ficava não tão longe da roça onde morava. Estávamos conversando sobre assuntos sobrenaturais, tipo lobisomens e tal. E eu comecei a brincar com eles, dizendo que isso não existia. Que era um lenda só para assustar. Quando decidi ir embora, pensei em pregar uma peça no Diego e no Ricardo. Então eu desci para ir embora primeiro. E a pouco mais de 200 metros ali do bar, eu achei uma moita de bambu. Me escondi e esperei os dois. Quando passaram pelo local, eu assobiei, fazendo o som sair da moita. Eles se entrolharam e seguiram o caminho. Foi quando assobiei novamente e joguei um graveto na direção deles. Os dois correram com medo e eu ri tanto que chegou a doer a barriga. Dois dias se passaram e voltando do bar novamente, passei pelo mesmo lugar onde preguei a peça no Diego e no Ricardo. Foi quando percebi uma presença me seguindo atrás de mim. Parecia com uma sombra negra misturada com uma fumaça. E esse ser começou a me seguir, sussurrando no meu ouvido, chamando meu nome. João! João! Dando uma risadinha. Quando virava pra trás, não havia ninguém. Apenas uma movimentação na mata, como se alguém estivesse pulando na moita. Confesso que deu um pouquinho de medo. Essa coisa me seguiu até em casa. Fiz o caminho rezando. Ao chegar em casa, contei a minha mãe que disse que foi pra eu aprender a não voltar tarde da noite pra casa e também não brincar com esse tipo de coisa. E esse foi o relato do meu pai, Ana. Um detalhe importante que eu esqueci de mencionar antes é que isso aconteceu na quaresma. E o que eu acho que tem alguma relação com o acontecimento. Pode ser. Um beijo pra você, obrigada. E minha mãe também conta uma história parecida lá do sítio também. De um rapaz que ele também queria assustar aí os amigos. E aí ele correu na frente, ele foi embora na frente, se amoitou ali, né? Ficou atrás de uma moita, pegou uma pedra, falou vou jogar na frente deles pra eles assustarem. E ele foi quieto, não falou pra ninguém. Ele saiu antes, assim. E no que ele abaixou naquela moita ali, não tinha ninguém pro meio do mato. No que ele levantou a mão pra ele tacar a pedra pra assustar essas pessoas, ele tomou uma pedrada nas costas. Ele olhou, olhou pra trás, não tinha ninguém. Nada. Aí ele saiu de lá, como ele não tinha avisado, alguém falou, viu, eu vou ali atrás da moita pra fazer isso. E alguém falou, é, então eu vou pegar ele primeiro. Não. Ele, inclusive, que contou isso depois. Então, aí ele saiu da moita, a turma, o que aconteceu? Aí ele falou, cara, eu ia assustar vocês, né? Fazer uma brincadeira, sei lá o que e tal. E isso daí aconteceu. Quem jogou essa pedra? Quem que deu uma pedrada nele? Antes dele assustar. Tipo, alguma coisa. Falar, é, você quer assustar as pessoas? Então, pera aí. Sabe? É, tem várias histórias desse tipo. Então, quer brincar com o sobrenatural? Então, o sobrenatural vai brincar com você também. Legal, legal, muito legal. Não, é interessante, né? Não é legal. Próximo relato, o assobio na quaresma. Olha só as coisas acontecendo na quaresma. É uma moça que nos conta. Deixa eu só ver aqui. Tá, vamos lá. Olá, Ana e assombrados. Onde eu moro. O meu avô costumava ir pescar no meio do mato. Ele sempre ia sozinho. E ao retornar, sempre relatava a mesma coisa. Ouvia alguém chamando-o pelo apelido e assobiando. Mas ao investigar, não encontrava ninguém. Ele presumia que fosse um de seus colegas de pesca, tentando pregar-lhe uma peça. Porém, ao perceber que não havia ninguém por perto, recolhia suas coisas e voltava para casa visivelmente perturbado. Certa vez, ao retornar em estado de choque, encontramos todos reunidos na casa da minha avó. Como mencionei anteriormente, são três casas no mesmo terreno. Deve ter mencionado em algum outro relato, não foi? São três casas no mesmo terreno. Minha tia começou a zombar dessa situação, achando que o meu avô estava ficando senil. Foi então que ele chamou o seu apelido, não, foi então que ela chamou o seu apelido e assobiou. Imediatamente, um outro assobiu e respondeu, vindo da casa dos fundos onde ela morava. Todos nós corremos para ver o que estava acontecendo, especialmente porque minha priminha, que tinha apenas três ou quatro aninhos na época, estava dormindo sozinha lá. Pensamos que alguém poderia ter entrado na casa, mas não havia ninguém. Nunca descobrimos o que estava chamando meu avô. Alguns de nós suspeitou que fosse o saci, mas ele nunca viu nada, ele só ouvia. Após esse episódio, meu avô demorou muito para voltar a pescar e a minha tia também parou de brincar com essa situação. Até hoje, sinto um certo receio durante a quaresma e evito sair à noite ou brincar com essas coisas. É, parece que está certa, né? Coisas acontecendo na quaresma. Minha mãe também conta, minha avó contava dessas histórias aí de assobiu misterioso. Assobiu misterioso. Que tinha, ah, é o saci ou caipora e essas coisas aí durante a quaresma também. Você já ouviu, assobiu assim, alguém assobiando, parece que está te chamando ou falando com você e na verdade ninguém fez isso e foi ali bem do seu lado? É, acontece. Vamos então agora para o próximo e último relato desta coletânea temática Desafiou o Sobrenatural. Ih, esqueci de falar, mas essa é uma parte dois. Tem a parte um que eu deixo aqui nos cards para vocês, tá bom? Sobre, só relatos de pessoas que desafiaram aí o Sobrenatural e parece que se deram mal. Então vamos para o último relato que é Jogo do Compasso. E é uma moça que nos conta. Olá Ana, eu sou a fulana. Na época em que ocorreu esse relato, eu devia ter uns 11 ou 12 anos. Estava em casa com a minha irmã, Yara. Era noite, por volta de umas 7 horas, e o meu pai estava trabalhando. Minha mãe estava na casa da minha avó, que ficava uns 3 quarteirões de distância ali da nossa casa. E foi na época em que a gurizada da escola jogava aquele tal do jogo do compasso para se comunicar com os mortos. Depois virou o jogo do copo, o tabuleiro Ouija, o tal do Charlie Charlie, enfim. Como estávamos sem nada para fazer, resolvemos brincar com o jogo do compasso em casa. Péssima ideia. Minha irmã, Yara, desenhou o alfabeto numa folha de caderno e sentamos na cama dela com uma prancheta e um compasso nas mãos para começar a nossa brincadeira. No começo não aparecia nada, nenhum espírito queria falar conosco. E no final, parecia que estava no começo. Aí minha irmã começou a fingir que tinha espírito se comunicando, apertando o compasso e fazendo ele ir as letras que ela queria. Depois ficou rindo de mim por eu ter acreditado. Aí nós brigamos, mas normal. Achamos melhor parar de jogar e ela me disse que espíritos não existiam. Eu estava quase acreditando nela também, que aquele jogo era uma tremenda besteira. Ela foi ao banheiro e eu continuei no quarto. Nesse momento eu vi um vulto passando na cozinha. Era um vulto baixo, de uma criança eu diria. Eu cheguei na porta do quarto que dava para a cozinha e vi uma menina de uns oito anos, mais ou menos, magra, usava um vestido antigo de primeira comunhão e um véu que cobria o rosto. Estava com uma vela acesa nas mãos e um terço. Igual aquelas crianças que ficavam para fazer a primeira comunhão antigamente. Igual as crianças ficavam, né? Aquela vestimenta com a velinha na mão e tudo mais. A aparição era tão nítida que parecia uma criança viva ali na minha frente. Mas a diferença é que ela não tinha os pés. Ela flutuava e havia um tipo de névoa ao redor dela. Eu fiquei parada na porta do quarto e vi quando ela foi flutuando na direção do banheiro e atravessou a porta. Não passou nem uns dez segundos e a minha irmã abriu a porta do banheiro mais branca do que papel e disse Fulano do céu, você não vai acreditar no que eu vi entrando no banheiro. Atravessou a porta. Aí eu disse Uma menina vestida com roupas de primeira comunhão? A Yara regalou os olhos e concordou comigo. Você também viu? Bom, decidimos que não queríamos ficar lá mais nem um minuto e fechamos a casa. Pegamos o nosso cachorro no colo e fomos para a casa da nossa avó. Estava chovendo muito, trovejava e chegamos encharcadas na casa da avó. Contamos para nossa mãe e para nossa avó o que havia acontecido e o motivo de termos ido para lá, né? E só levamos bronca por mexer com coisas que não deveríamos. Isso porque eu tinha uma prima que era espírita e professora de educação física que pegou a mim e alguns colegas fazendo o jogo do copo na escola e brigou com todo mundo falando que isso era muito perigoso e tal. Ela até brigou mais comigo porque os meus colegas falaram que só quando eu estava junto é que o copo mexia. Bom, nem preciso dizer que nunca mais brinquei disso na vida, né? Obrigada, Ana, pela oportunidade de compartilhar os meus relatos. Um beijo para você, muito obrigada. É mais uma coisa que a gente vê bastante, esse lance do desafio na brincadeira do copo, do Ouija e tal. Ah, isso daí não tem, isso daí é balela, isso daí, né? Aquele pessoal que não acredita, quer jogar, quer fingir. Muitas vezes não acontece nada? Não, mas já vi muitos casos que dá porcaria, né? Pode ser perigosinho. E nem que seja, não sei se é espírito, se é psicológico, se é não sei o quê, não é? Mas que eu já vi, dá problema, já vi. Então, essa coisa só de brincar por curiosidade, não sei não, né? Mas tem gente que faz, faz e boa, mas sabe o que está fazendo, às vezes sabe como sair, sabe como lidar com a situação se alguma coisa acontecer, né? Então, é isso, pessoal. E você? Já desafiou o sobrenatural e se deu mal? Conhece alguém, alguma história que isso aconteceu? Conta aqui pra gente, deixe seus comentários, se for comentar que seja com respeito. E é isso, um grande beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui! Tchau, tchau!